Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? De volta aqui no canal. E neste vídeo eu vou te ensinar como configurar o controlador MIDI SMK25 no Studio One. Este vídeo é em resposta a alguns comentários neste meu vídeo, onde eu ensino como fazer as configurações iniciais e como configurar o SMK no Reaper. E alguns inscritos me pediram nos comentários para estar ensinando a configurar o SMK no Studio One. E antes da gente dar continuidade neste vídeo para a parte da configuração, eu já quero te pedir se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, que você já se inscreva aqui embaixo. Se já está gostando do vídeo, já vai deixando o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo como esse e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Então bora lá para a tela do computador que eu vou estar te ensinando a fazer essa configuração no Studio One. Então pessoal, estou aqui com a tela do Studio One aberta, com o SMK conectado via cabo USB e já estou com dois instrumentos virtuais aqui na minha track. Esse instrumento na primeira track e na segunda track estou aqui com o Impact próprio da PreSonus do Studio One. E como você pode ver, se eu tocar aqui não vai sair nenhum som porque o SMK ainda não está configurado dentro do Studio One. E se você ainda não fez a configuração inicial aí no seu SMK 25, eu recomendo que você faça a configuração a partir deste meu vídeo que eu deixo no card aí. Vídeo este que eu ensino a fazer a configuração inicial no início do vídeo e da metade do vídeo para lá eu ensino a fazer a configuração no Reaper. Mas para a configuração inicial eu te recomendo dar uma olhadinha nesse meu vídeo. Inclusive eu deixo um preset já para você copiar e já incluir aí dentro do seu SMK. Mas para as configurações das teclas de transporte no Studio One, você vai ter que copiar essas informações aqui ó, que eu estou deixando na tela do MIDI Switch. Lá vai estar CC Single, você vai colocar CC Push, Canal 1 para todas as três teclas, Play Stop e Rec. E o CC, você vai seguir essa numeração 17, 18 e 19. que é para não entrar em conflito com outras teclas do SMK 25 quando você estiver tocando algo. O valor você pode deixar aqui 127 no máximo e o mínimo no zero conforme está na imagem. Se necessário, você pode aí dar um pause na tela para copiar as informações e dar um zoom aí também para enxergar melhor. Dando segmento a nossa configuração agora dentro do Studio One, você vai vir aqui em Studio One, Opções, Dispositivos Externos Externos e você vai clicar em Adicionar. Você pode ver que aqui tem uma vasta lista de controladores MIDI. Porém, como a MVAV é uma marca chinesa, uma marca paralela, nós não temos ela aqui nessa lista de controladores já pré-programados. Então nós vamos criar. Você vai clicar aqui no fabricante, MVAV. Pode digitar aí. O nome do dispositivo, nosso SMK 25. E agora nós vamos para a próxima parte. Vamos clicar aqui em receber de. Você pode ver que o Studio One já está reconhecendo o SMK 25. Você vai clicar aqui ó, nessa última opção, nessa penúltima opção, SMK 25. E divisão de canais. Clicou em divisão de canais. Só clicar OK. Pode dar OK aqui também. E pronto. Como eu disse aqui na track 1, eu tenho este instrumento. E na track 2, eu tenho este drum pad. E agora vamos para mais uma configuração. Você vai vir neste símbolo de teclado aqui no cantinho, inferior esquerdo. Aqui está o SMK 25, que nós configuramos. Vamos vir aqui em edição. E essa tela, a gente vai fazer a leitura das três teclas de transporte, Play, Stop e Rec e também dos KNOBs. Se o seu controlador MIDI for outro e tiver faders, vai funcionar da mesma forma a leitura. Você vai clicar aqui em aprendizado MIDI e vamos clicar ou mexer no KNOB ou botão que você quer configurar. Eu quero configurar aqui o Play, Stop e Rec. Inicialmente, qualquer comando, o Studio One vai reconhecer como KNOB. Nós vamos mudar essa configuração aqui para botão. Então, vamos clicar botão direito em cima desse KNOB virtual aqui e colocar botão liga e desliga para todos os três. Você pode notar que ao clicar no botão físico, botão virtual, está realizando a leitura de clique momentâneo. Porém, ele não está controlando nada, porque nós temos que atribuir o comando a ele. Então, para o comando da tecla play, eu quero dar play na track, eu quero reproduzir a minha timeline. Então, eu vou dar botão direito, atribuir comando. Então, nós vamos pesquisar na parte de transporte o comando que eu quero. Então, eu vou clicar aqui que eu quero reproduzir. E aqui, nas funções de transporte, eu tenho que reproduzir faixa selecionada e reproduzir do início do loop. Eu quero reproduzir do início do loop. Clico OK. Próximo, eu quero parar. Vamos atribuir comando. Parar. Aqui na parte de transporte, OK. E o terceiro botão, que é o botão de REC no SMK, eu quero gravar. Então, vamos digitar aqui gravação. Aqui também na função de transporte. Clicou, OK. Todos os três botões agora estão funcionando. E agora, vamos testar esses botões. Você pode ver que eu clicando play, já está dando play na track. Se eu der stop, para a track. Se eu colocar para gravar, também já está gravando. Finalizar a gravação. REC. OK. Você pode ouvir que eu já gravei. Eu vou dar um play na track que eu gravei agora. Stop. Volta para o início do loop. E agora, nós vamos fazer a leitura de aprendizado MIDI para os KNOBs. Já está aqui clicado o aprendizado MIDI. E vamos mexer em cada KNOB até fazer a leitura. Como o SMK tem oito KNOBs, mas ele tem a função de KNOBB aqui, onde transforma os oito em dezesseis. Cliquei em KNOBB e estou fazendo a leitura dos demais KNOBs. OK. Essas são as configurações aqui nessa parte de aprendizado MIDI. Você pode fechar essa janela. E agora, vamos para uma próxima configuração. Por exemplo, você pode ver que as minhas duas tracks estão armadas para gravar. Porém, se eu clicar aqui no SMK25, eu vou estar tocando tanto o instrumento de percussão como o instrumento de cordas que eu tenho aqui. E não é o que eu quero. Eu quero separar a percussão para os drumpads e o instrumento de cordas aqui para as teclas. E como eu faço isso, nós vamos vir aqui na primeira track e clicar aqui em todas as entradas e selecionar SMK25. Por padrão, as teclas recebem do controlador através do canal 1. Você vai deixar aqui em canal 1. E o drumpad, nós vamos clicar aqui também em SMK25. E o drumpad, por padrão, recebe do canal 10. OK. Agora eu vou tocar aqui e você vai ver que as teclas já estão totalmente separadas. não tem bateria nas teclas e não tem instrumento de cordas no drumpad. E com isso, se eu quiser, eu posso tocar os dois instrumentos ao mesmo tempo. E agora vamos para mais uma configuração. Vamos configurar os Knobs. Nós já fizemos aquela configuração onde o Studio One faz a leitura dos Knobs. Porém, vamos atribuir eles a algum comando. Estou aqui com o Impact, que é o plugin nativo do Studio One, que está essa percussão. E eu quero atribuir o primeiro Knobs aqui. Mexi nele. Aqui em cima ele está sendo identificado. Eu quero atribuí-lo ao Knobs de transpose aqui do Impact. Então, a gente vai clicar botão direito aqui e atribuir sample transpose ao controle 4. Mexeu. Você pode notar que ele já está funcionando. E essas funções funcionam para a maioria dos plugins que existem aí. Agora, por exemplo, eu quero configurar esse fader de volume aqui do Studio One com o meu controlador MIDI. Então, eu vou mexer aqui no próximo Knobs. Primeiramente, você tem que mexer no Knobs para ele fazer a leitura. Você pode ver aqui em cima que é o CTRL 5. E vamos clicar aqui em cima do fader de volume da minha primeira track e atribuir volume ao CTRL 5 do SMK. Já está movimentando aí. Por exemplo, eu também quero atribuir para o Pan. Então, vou primeiro mexer no próximo Knobs. e eu vou mexer nesse Pan aqui da minha track 1 também. Atribuir Pan ao controle 6. Já está funcionando. E agora, o seu controlador MIDI SMK 25 já está pronto para usar aí juntamente com o Studio One. Faça um bom proveito e bora fazer música. E aí, conseguiu configurar o seu controlador MIDI no Studio One? Se você conseguiu, esse vídeo te ajudou, eu já peço a você mais uma vez que deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Tem alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo todos. E no mais, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.